Fala aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando o carrinho da marca Goji Ele vem com capa de chuva, tá vendo? Capa de chuva E o bem legal desse carrinho, o design dele Ele é acrílico, tá vendo? A roda, parece que é vazada Se você olhar assim, você dá pra ver o outro lado, entendeu? Dá pra ver o outro lado porque ele é vazado Mas é um material bem resistente As duas rodas A roda da frente, ela já vem encaixada no carrinho Ela já vem conectada, tá vendo? E é também com o mesmo sistema, tá vendo? Transparente, ó Bem legal esse carrinho Esse é o braço da frente Ele vem com o logo da Kiko Ele é em couro Acabamento em couro, bem... Bem trabalhado, tá vendo a mão? Quando vem dentro da caixa, ele vem só desmontado Só a roda e o bracinho Você vem, pega a rodinha Encaixa Você vai escutar o clique Travou Faz do mesmo lado também Colocou a roda Escutou o clique Travou Pra abrir Como é legal Pra abrir, você vai acionar essa trava aqui, ó Você vai acionar a trava e apertar embaixo Ao mesmo tempo Vai puxar o carrinho Ele montou Montou, tá vendo? Aqui atrás Aqui atrás Ele tem essa trava Pra ver o carrinho deitar Você levanta A capota dele é bem extensa Esse é o braço Que vai na frente É só encaixar aqui Pra fechar, ó Bem legal Ele vai focar aqui agora Pra fechar Pra fechar Você aciona aqui, ó Aciona aqui E aperta Os dois Solta Porque ele fecha sozinho Tá ok? Bem leve É fácil pra mãe transportar Ele é bem compacto Viu o fechamento dele sozinho Vou abrir Vou abrir Abrir Montou, tá vendo? Montou Olha o fechamento agora de frente Soltou aqui Pra soltar Nossa, que era E aí Ro embaixo E aí Vamos lá